Amor, sei que meu ciúme ainda vai fazer Você me deixar sozinha Mas que eu não fiz sim, amor, meu amor Sei que meu ciúme ainda vai fazer Você me deixar sozinha Mas que eu não fiz sim, amor, meu amor Eu amo você Oh, caribe Vem, meu bem, você precisa entender Que eu não vivo por mais do que você Não quero te perder por um castigo Vem, que você diga que o nosso amor Foi um desastre, não tem mais calor Não quero ver você brigar comigo, meu amor Sei que meu ciúme ainda vai fazer Você me deixar sozinha Mas que eu não fiz sim, amor, meu amor Sei que meu ciúme ainda vai fazer Você me deixar sozinha Mas que eu não fiz sim, amor, meu amor Eu amo você, meu amor Sei que meu ciúme ainda vai fazer Você me deixar sozinha Mas que eu não fiz sim, amor, meu amor Eu amo você Você me deixar sozinha Eu amo você Levanta, chão negado Esse é o melhor Santo Antônio do país Que a ilha rochando no forró Sucesso em sua distância Levanta Vem, chão, se queres que eu te ame Escuta que meu lamento Não deixe que eu reclame Forte no meu sofrimento Se não me quiseres mais Faça meu peito do leito Não adianta ter paz Se o meu amor é sofrido De sempre quando anda O meu amor tão ausente Tuas notícias comanda Deixar-te um adeus somente Não faço conta de ti Não quero seu amor desse jeito Já te amei Mas existi Meu amor fugiu do meu peito Eu não te quero mais Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Se queres que eu te ame Escuta que meu lamento Não deixe que eu recorre Tô achando o meu sofrimento Se não me quiseres mais Baixa meu peito no rio Não adianta se faz Se o meu amor é sofrido Dizendo que como tu andas Se o meu amor tão ausente Tuas notícias me manda Eu já te mandei outra mente Não faço conta de ti Não quero o seu amor desse jeito Eu já te criei Mas desisti Seu amor fugiu do meu peito Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não, 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 amor Não te quero mais Não te quero mais Não, não, não Eu não te quero mais Eu não te quero mais Não, eu não te quero mais Segura! É tão famoso chamegado Isso é que a gente Espero ter você amor pra mim Não quero mais viver sofrendo assim Sozinha nessa solidão não tem razão de ser Eu quero em você acreditar E com você eu não vou mais chorar E juntos nós vamos viver um lindo sonho de amor Se é um amor de coração Meu beijo me causa emoção Se a vida tem razão de ser Não quero te perder Eu sei que você gosta de mim E isso me faz não perder Parece que eu estou sonhando Mas não estou Já sofri, chorei demais Pelo mundo abaixar Você me fez entender Que com você não sofro mais Já sofri, chorei demais Pelo mundo abaixar Pelo mundo abaixar Você me fez entender Você me fez entender Que com você não sofro mais Pelo mundo abaixar Segura a flor Pelo mundo abaixar Show com o Toni Nunes Se manda carinho aí Pelo mundo abaixar Pelo mundo abaixar E você me fez entender Pelo mundo abaixar E você me fez entender Pelo mundo abaixar Eu não vou mais jurar E se você já não se vê num lindo sonho de amor De um amor de coração Que eu vejo me causa emoção Que a vida tem razão de ser Não quero te perder Eu sei que você gosta de mim E isso me faz tão feliz Parece que eu estou sonhando Mas não estou Já sofri e chorei demais Pelo mundo a vagar Você me fez entender Que com você não jorro mais Já sofri e chorei demais Pelo mundo a vagar Você me fez entender Que com você não jorro mais Já sofri e chorei demais Pelo mundo a vagar Você me fez entender Que com você não jorro mais Segure a carimba E o José Demontier Evangelista Perdeu os documentos Quem encontrar Por favor entrega aqui no palco Ok? Essa música Sucesso nacional Com carinho a gente manda pra vocês Sucessamente a toda turma de barbalha Que gosta do chamegalo com ron Foi de mentira Sucesso carinho Você me usou Foi só mentira As coisas mais lindas Que você falou Falou que o meu beijo era de mel Eu era seu pedacinho de céu Eu era tudo em sua vida E eu apaixonada Acreditei em você E hoje eu pensava Que sentia o meu ser Mas a mentira Sei que tem pernas curtas Pois a verdade não me assusta Pode é melhor saber Quem é você Mas posso me recuperar E sei que vou me levantar E não vou sofrer por você Porque você não sabe mais Foi de mentira o nosso amor Foi de mentira Eu não era tudo em sua vida Foi de mentira Foi de mentira o nosso amor Foi de mentira A verdade veio à zona Você não tem mais a ida Você me usou Foi só mentira As coisas mais lindas Que você falou Falou que o meu beijo era de mel Eu era seu pedacinho de céu Eu era tudo em sua vida Mas posso me recuperar E sei que vou me levantar E não vou sofrer por você Porque você não sabe mais Foi de mentira o nosso amor Foi de mentira Eu não era tudo em sua vida Foi de mentira o nosso amor Foi de mentira A verdade veio à zona Você não tem mais a ida Foi de mentira o nosso amor Foi de mentira Eu não era tudo em sua vida Foi de mentira o nosso amor Foi de mentira A verdade veio à zona Você não tem mais a ida Sim, mas sucesso Quebrei a cabeça Eita, coração apaixonado Tanto tempo faz que você não liga para mim O que foi que eu fiz pra merecer tanto desprezo Se o que eu fiz foi te amar demais Quebrei a cabeça nesse amor Eu te veneno, não consigo te esquecer Eu te preciso vivo só pra te querer O no ar que eu respiro, que é preciso de você Te amo demais, por quê? Você não fica comigo Te amo demais, te amo demais Que minha cabeça, tanto tempo, tanto faz Pois que eu não aceita Te amo demais, por quê? Você não fica comigo Te feliz demais Te feliz demais, quebrei a cabeça Tanto tempo, tanto faz Tanto tempo faz que você não liga para mim O que foi que eu fiz pra merecer tanto desprezo Se o que eu fiz foi te amar demais Eu te veneno, que eu fiz pra merecer tanto desprezo Eu te veneno, não consigo te esquecer Eu te preciso vivo só pra te querer Como o no ar que eu respirar Como o ar que eu respiro, que é preciso de você Te amo demais, que eu fiz pra merecer tanto desprezo Eu te veneno, não consigo te esquecer 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 Eu te esquecer Eu te esquecer Eu te esquecer Abertura